A CIDADE NO BRASIL 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 devido, e o meu também não não é isso não, é que as pessoas me perguntam e eu falo eu nunca fui de ficar arrumando palavras eu ponho pra fora, as pessoas acham que eu estou chocada com isso, mas eu sei que todo mundo passa por algum problema a família já é um problema, sabe é difícil a gente encontrar alguém que diz meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhoso, meus irmãos são maravilhosos é difícil, sei que é mas não é por isso não não, mas a vida é uma maravilha, é um chuchete a gente tem mais é que só pensar nas coisas boas mais, as coisas negativas é bacti-vupti-zupti rapidinho, no tapinha como diz os mineiros, vamos lá e o que você faria pra deixar esse mundo mais maravilhoso qual é o que você faria pelos baixinhos pra que eles tivessem um mundo maravilha mesmo olha sem puxação de saco né Dani, a Dani é sua fã número um, seu fã clube vive lá no meu programa, o fã clube da Xuxa de São Paulo vive lá no meu programa o que eu faria eu faria assim a Xuxa gente, infelizmente a gente tem uma só né um monte de Xuxa no mundo inteiro everybody, todo mundo sabe e que todo mundo tivesse um pouquinho da Xuxa assim, no coração mesmo porque olha Xuxa você realmente é a rainha entendeu eu sou a Mara Maravilha a Angélica é a Angélica e a Xuxa é a rainha dos baixinhos entendeu eu sou super satisfeita porque eu eu tenho meu espaço eu tenho meu trabalho sabe eu sou super feliz com o que eu sou com o que eu tenho e eu agradeço a Deus todo dia entendeu e reconheço que você é fundamental e para conhecer ô Lene depois vou te dar um uma pelinha pra você no dia da criança ela vai ganhar um presente vai ganhar uma pelinha então faz uma coisa já que tu tem o teu espaço e todo mundo tem o espaço eu quero que você ocupe esse espaço aqui e os meus baixinhos façam os seus baixinhos nesse estante os nossos e olha vou mostrar como você dança e canta bonito no dia da criança pra eles vamos lá por favor aqui ó tirando aqui rapidinho o sofá da tia Xuxa agora e nós temos Mara cantando com olha o baixinho de curumim eu sou uma índia sou filha da lua sou filha do sol nasci no dia que a chuva caia e nas nuvens do céu brindou o meu nome com todas as cores oh maravilha da mata o verde azul do mar rosa das flores amarelo ouro vermelho ou maçã iris no céu lilás e sonhos haverá sempre um arco-íris maravilha eu sou a índia sou filha da lua sou filha do sol meus cabelos negros a noite de giro se viu como espelho as águas do rio eu falo com o vento e com os animais eu lago com os peixes nós somos iguais oh maravilha tuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Tui, 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 t Agora vocês vão ver, hein? Vou arrasar agora, hein? Vai ver só, vou botar meu fio dental ali, volto e ó. Que cara, não gostou não? Mais ou menos? É, chuchu maravilha. Tá uma maravilha, tá um sucesso. Aonde a gente olha? Pra lá? Baixinhos, tia da criança, mais um pouquinho. Bora! Bora! Bora aqui! Chuchu maravilha! Barulhando, barulhando! Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol. Nasci num dia que a chuva caía e nas nuvens do céu. Brintou o meu nome com todas as flores. Oh, maravilha! Da mata o verde, azul no mar, rosa das flores. Amarelo, ouro, vermelho, maçã, íris no céu. Lilás do sonho, saberá sempre O arco-íris maravilhará Tuiuiuiuiu, sacurumi, ei, ei Tuiuiuiuiu, sacurumara, ei Tuiuiuiuiu, sacurumi, ei, ei